Música Muito bem senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui no canal Rádio Alisando, eu sou o Ed E esse é um canal feito pra galera que é apaixonado por rádio e web rádio Se esse é o seu caso, por gentileza, já se inscreva nesse canal Porque aqui a gente só traz esse tipo de conteúdo A gente fala sobre rádio web, rádio online, microfones, plugins Tem muita coisa bacana nesse canal, então já se inscreva nesse canal pra não perder nada dele Muito bem, hoje a gente vai falar sobre vinhetas cantadas Eu precisava fazer esse vídeo, que é pra relembrar a galera aí do meu canal Os inscritos do canal que se inscreveram na minha lista Olha só, eu fiz uma lista, um pré-cadaço falando pra galera que a gente ia disponibilizar vinhetas cantadas exclusivas Só que a galera não abre os e-mails, eu mandei os e-mails esse fim de semana Mas pouquíssimas pessoas abriram, não sei se foi porque é fim de semana, talvez vão abrir hoje, na segunda Só pra reforçar o anúncio, eu decidi trazer esse vídeo especialmente pra você, tá bom? O que é o assunto de hoje? Você sabe que as vinhetas cantadas é muito importante em uma programação de uma rádio, não é verdade? Se você for ver bem, as principais rádios, ou todas as principais rádios do Brasil e do mundo Tem lá os seus jingles, as suas vinhetas cantadas E essas vinhetas, elas são muito legais porque elas criam uma conexão com o seu ouvinte Tem um impacto emocional no seu ouvinte muito grande Que gera aquela conexão que quando o cara ouve a música, ouve a trilhazinha, ouve a frase cantada Ele canta junto, pode ver que você mesmo, quando você ouve a sua rádio principal, que você já é acostumado a ouvir Basta tocar a vinheta cantada, de certeza que você canta pelo menos a última frase junto, não é verdade? Comenta aqui se você é desse, que paga de cantor e canta junto aquela vinhetinha, não é? Muita gente de rádio online tem dificuldade em adquirir vinhetas cantadas e investir em vinhetas cantadas Porque, gente, a gente tem que falar investir porque vinhetas cantadas ou vinhetas para a sua plástica de rádio é um investimento, não é um gasto, não Porque as vinhetas têm esse poder de criar essa marca, de fazer as pessoas ouvirem e lembrarem da sua rádio Então eu sei da dificuldade da galera, se você for ver aí, em grandes produtoras, um pack de vinhetas varia aí em vários preços Mas em média, sei lá, 900 a 1.000, 2.000, 3.000 reais, tem para todos os preços E a galera de rádio online tem um pouco essa dificuldade em conseguir adquirir esses packs Pensando nisso, eu, Ed, resolvi disponibilizar para você um pack de vinhetas com 10 vinhetas cantadas exclusivas Eu já tinha dito isso para os inscritos aqui do canal, pedi para o pessoal entrar aí numa pré-lista de cadastro Mas a galera esqueceu de abrir os e-mails que eu enviei, enfim, e aí eu decidi trazer esse vídeo Antes de falar do pack, deixa eu mostrar ele para vocês, para vocês ouvirem como ele está bonito E olha que coisa bacana, esse pack de vinhetas aqui, ele é exclusivo, tá bom? Foi eu que pedi para fazer, eu que escrevi as frases, eu que ajudei a elaborar as trilhas Então é algo que você não vai encontrar para baixar aí na internet, não, né? Vamos ouvir ele aí, só para você ver o que tem no pack, vamos lá, ó Demonstrativo 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 Você está no meu nome, 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 esta é a rádio 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 no meu nome, demonstrativo Tá muito legal esse pack Além das 10 vinhetas cantadas Vai ter também dois bônus O que são esses dois bônus? Vai ter só as trilhas que foram usadas em cada vinhetas Ou seja, você vai levar 10 trilhas E só a voz a capela E aí pra você vai conseguir manipular esse áudio Essas vinhetas Pra que você possa personalizar também Da maneira que fique mais parecida com a sua rádio possível Agora vem um anúncio muito importante Pra você que tá assistindo esse vídeo agora O link pra adquirir essas vinhetas Estão na descrição desse vídeo Você precisa clicar o mais rápido possível Por quê? Porque o Package, como tá escrito É exclusivo E pra manter a exclusividade Eu preciso controlar a distribuição dele Então pra você Essa é a sua chance de clicar aqui agora Você vai ir pra uma página Onde eu dou mais detalhes sobre as vinhetas E aí você pode clicar lá no botão Tem um botão vermelho Adquirir o Package Você clica lá E faz todo o processo certinho Pra ter esse Package aí na sua rádio Pra deixar a sua rádio Muito mais personalizada Pra criar essa conexão aí com o seu ouvinte Pra quando ele ouvir Ele lembrar da sua rádio Tá certo? Eu vou ficando por aqui Quero te pedir pra você que ainda não segue o Radializando Segue lá no Insta Tá lá, Radializando Continue inscrito aqui no canal Comente Quero agradecer também a galera do Incoxã Que dá sempre uma moral aqui Pros inscritos do canal Pra você que precisa de um software Que não te deixe na mão Visite aí o Incoxã.com.br O software de automação deles É um dos melhores do Brasil Tem um dos melhores preços também Visite lá O Incoxã.com.br Diz que foi pelo Radializando Eles vão dar pra você 20% de desconto No plano que você escolher Eu vou ficando por aqui Sexta-feira tem mais vídeos Temos as nossas lives Tem muita coisa Pra você que ainda não conhece o Radializando Se inscreve Comenta Compartilha Vem ver os vídeos do canal E com certeza Você não vai se arrepender Até a próxima se Deus quiser Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho